A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação Marco Antônio e Tereza Cristina. Olá caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, estamos começando mais um programa Estudo das Obras de André Luiz. Atualmente estamos estudando o livro Os Mensageiros, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo Espírito de André Luiz. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro, novamente aqui estamos para darmos continuidade ao estudo da obra Os Mensageiros. Continuamos no capítulo 5, ouvindo instruções e no programa passado, comentávamos sobre o que André Luiz nos relata, sobre o trabalhador, antigo trabalhador do Ministério da Comunicação, o Telésforo, dizendo sobre a instrução que o Telésforo estava dando, dizendo sobre o fracasso nas intenções mais nobres daqueles que se preparam para o trabalho, mas que acabam fracassando, que a grande maioria, ele diz, que faliram nas missões da mediridade, doutrinação, e também aqueles outros interessados agora em colaborar, novos cooperadores, que é o caso do André Luiz. Falamos sobre isso, sobre essa questão da prova da mediridade, que é muito difícil, a gente comentou sobre isso, das provações que a mediridade traz, aqueles que têm a mediridade em si na questão da psicofonia, e principalmente de ver os espíritos, de ouvir também. Falamos sobre o caso do Dona Ivone Pereira, do Amor Pereira, que é um ex-suicida, que vem nessa encarnação, ela nasceu no ano de 1900, desencarnou em 1988, e nessa encarnação ela veio, apesar de ser sido um ex-suicida, mas com um corpo normal, mas com um homem de unidade bem aflorada, escutando e ouvindo, ouvindo e vendo tipos de espíritos que realmente não gostaríamos de ver. E passou pela prova, graças a Deus. E mais adiante, após falar, comentarmos sobre isso, finalizamos no que ele diz, do auxílio aos irmãos encarnados e desencarnados, que é a finalidade desse setor do nosso lar, de auxiliar, do Ministério das Comunicações. Vamos continuar desse parágrafo em diante, já que nós só lemos ele, não comentamos, que é o parágrafo de número 11. Então, continuando. Nossa repartição vem promover... Não, esse a gente fez. A gente leu, mas não comentou. Não, comentou sim. Mas só no finalzinho do programa, né? A gente vai comentar mais agora, não comentamos tudo. Tem muita coisa para falar sobre ele. Ah, não, desculpa, Tereza está certa. É que eu estava aqui entretido, enquanto intervalo, para a gente pesquisar. A gente comentou sim. Comentamos sim. Hoje, agora é o décimo primeiro. Décimo primeiro. Nossa tarefa é enorme. Precisamos disseminar ensinamentos novos, relativamente à preparação dos que habitam nossa colônia, considerando os esforços e realizações do presente e do porvir. Então, ele diz assim, que a tarefa é enorme porque precisa disseminar ensinamentos novos. E isso é uma constante que a gente vê em toda a história do cristianismo, não é? Começando lá de Moisés, quando ele vem divulgar para nós a existência de um Deus único, único. Que ainda não era, no entendimento nosso, a inteligência suprema. Causa a primeira de todas as coisas, como nós entendemos hoje. Colocava-se Deus como um velho barbudo lá, julgando as pessoas. Mas é o que a gente conseguia entender na época. Necessário para a nossa ignorância da época ainda. Mas ele coloca a existência de um Deus único. Depois vem Jesus e chama Deus de Pai, né? Meu Pai. E aí é um entendimento novo. É um Deus que não precisava ser odiado, mas precisava ser amado. Exemplifica isso. E depois ele envia o Consolador, dizendo agora, primeira pergunta da nova revelação, em que o Codificador coloca sabiamente em perguntas o Livro dos Espíritos, perguntando o que é Deus e não quem é Deus. Já é um entendimento, já é um disseminar do ensinamento novo. Então é a tarefa do plano espiritual sempre disseminar ensinamentos novos. E no Livro dos Espíritos, na sua introdução, Allan Kardec já coloca que para se designarem coisas novas, são precisos termos novos. E ele vem dizendo da palavra espiritismo, né? Os espiritistas e aqueles que se conjugam com a ideia que o espiritismo traz. Então a palavra espiritismo, ela é colocada no dicionário por Allan Kardec. E na introdução mesmo, continuando na introdução do Livro dos Espíritos, no item 6, no item de número 6, ele coloca aqui uma série de ensinamentos novos que o espiritismo traz. Mas, muito interessante, aqueles que puderem ler depois. Porque ele coloca como os pontos principais da doutrina que os espíritos transmitiram, né? E começa dizendo que Deus é eterno, imutável, imaterial. Depois ele continua que Deus criou universos, fala do mundo espírita, do mundo corporal, e vem dizendo, são uma série de ensinamentos no capítulo, é o item 6 do capítulo da introdução do Livro dos Espíritos. Então, é essa disseminação de ensinamentos novos que os espíritos vêm trazer para nós o tempo todo. E através, porque se já tem aqui o ensinamento de 1857, que foi o lançamento do Livro dos Espíritos, né? Chegou o Consolador na Terra, para nos orientar melhor, né? Por que então que os espíritos têm que continuar essa disseminação de ensinamentos novos? Porque através do nosso amadurecimento, através do nosso amadurecimento de entendimento, a gente vai conseguir captar as mensagens que os espíritos continuamente nos intuem, através da sua presença entre nós, como nós vimos anteriormente aqui. Então, essa disseminação de novos ensinamentos, ela é constante, porque cada vez que a gente estuda uma coisa, parece que a gente não leu direito. Mas eu vi isso, eu já li esse livro duas vezes, eu já li esse trecho três vezes, e eu não tinha entendido assim, eu entendi mais um pouco. É esse ensinamento novo também que eles vêm transmitir para nós. O Marco, ele fez uma abrangência maior da questão de que sempre nós precisamos receber novos ensinamentos para mudar o próprio comportamento. Mas aqui, nesse parágrafo, ele diz para a gente que eles tiveram e têm muito trabalho para preparar os que habitam nossa colônia. Ele fala assim, precisamos disseminar ensinamentos novos relativamente à preparação dos que habitam nossa colônia. Porque, se a gente lembrar, as pessoas lá no começo, lá em nosso lar, queriam comer comidas com fluídos grosseiros. Teve aquela briga danada. Depois, a dona Laura fala que vieram espíritos instruir sobre a música, sobre a harmonia. Então, além do trabalho que eles têm conosco, os encarnados e os desencarnados que estão presos à crosta da terra, eles também têm trabalho dentro da colônia. Porque, toda hora, eles precisam dar novos ensinamentos. E a gente viu da dificuldade que é daqueles que não se prepararam espiritualmente durante a encarnação. Por isso é que geram também espíritos materiais que são ainda muito apegados às coisas da terra. Quando eu estava lendo isso, eu lembrei de um livro, eu estou atualmente até relendo ele. É um livro muito bom. Quem tiver interesse, o livro se chama Nas Fronteiras da Loucura. É um livro psicografado por Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. E ele relata os bastidores espirituais da época, né, do Carnaval aqui no Rio de Janeiro, que é uma época conturbadíssima. Que as pessoas vão às ruas não só para brincar, infelizmente, elas vão para fazer bobagem. Vamos dizer assim, para não falar outros termos. Então, nesse livro, o doutor Bezerra está, um dos capítulos, ele está atendendo uma jovem, no capítulo 21 dessa obra. Ele está no Souza Guiar, que é um hospital, que fica lá no centro, que fica aqui no centro do Rio de Janeiro, e ele está atendendo uma moça que ela cortou os punhos, ela tentou suicídio, a Naomi, o nome dela? Noemi. Noemi. É. E ele, quando ele está lá, chega uma menina que passou mal, que teve um ataque epilético. E ele vê essa menina e vê que o médico, não é? Que o médico está de plantão, vai socorrer, apesar de muito trabalho que está tendo lá no hospital, e aí ele vai socorrer essa moça. E aí ele, ele diz uma coisa que da primeira vez que eu li esse livro, eu nunca mais me esqueci disso. Ele fala assim, aquele homem, capítulo 21 do livro Nas Fronteiras da Loucura, Doutor Bezerra falando, aquele homem de formação ética relevante, prontificara-se para o atendimento naqueles dias de carnaval, quando a maioria dos médicos, por muitas razões, preferem não o fazer. Desinteressado das grandes atrações, era o missionário anônimo da arte de curar, e, portanto, portador de excelentes credenciais em nosso campo de ação. Não sou adepto de religião nenhuma, no entanto, tenho cliente, porque aí o doutor Bezerra vai narrar uma conversa dele com a senhora, mãe da menina que teve o ataque epilético. Eu não sou adepto de religião nenhuma, no entanto, tenho clientes com o mesmo problema, que obtiveram excelente resultado participando das reuniões espíritas. Olha, ele é ateu, mas ele tem clientes que têm problemas de epilepsia, que conseguiram melhoras, não abandonando, lógico, o tratamento médico, mas junto o tratamento espiritual. E aí, por que ele fala isso? Porque o doutor Bezerra está conseguindo intuir ele. O doutor Bezerra tem acesso fácil a esse médico que se diz ateu. Mas ele é ateu, mas ele já desenvolveu a fraternidade. E aí, o doutor Bezerra conclui assim, doutor Bezerra exteriorizou um semblante jubiloso referindo-se. É melhor às vezes, é isso que eu nunca mais me esqueci, é melhor às vezes lidar com quem diz não ter religião e ama o próximo, servindo, ajudando, do que com aqueles que se dizem religiosos, não amando o próximo e explorando. Isso ficou gravado para sempre. Então, a dificuldade que o mundo espiritual tem em se comunicar conosco, parte do não desenvolvimento dos nossos sentimentos para o bem, de ajudar, de servir, de meditar, de orar, cada vez mais existe essa dificuldade, porque a gente só pensa nas coisas materiais. Então, quer dizer, ele está dizendo que o trabalho é grande, não só fora da colônia, mas como dentro da colônia também. do bem. Então, eles sempre estão fornecendo, como o Marco falou, eles estão sempre fornecendo instruções novas, agora de acordo com o nível evolutivo de cada pessoa. É a questão da sintonia do bem, né? É. Graças a Deus. É como isso que a Tereza falou, esse trecho que ela leu desse livro das fronteiras da loucura, é bem aquilo que Jesus fala para aquela turma de judeus que em volta e fariseus, estava sempre cercado, quando ele, um romano vem pedir a ele ajuda. E o romano era um herege, dito como herege, né? Na época. Era um samaritão, romano. O romano, então, era o mais odiado de todos. E aí, vem pedir ajuda do centurião. E aí, ele fala para Jesus, e Jesus fala que ia à casa dele. Só aquilo já escandaliza. Como é que vai entrar na casa de um romano? Os próprios apóstolos já se analisavam. E ele fala, na prática, se eu dou ordem a alguém, um dos meus soldados, ele cumpre. Eu sei que se o senhor mandar, ele vai ficar bom. Quer dizer, raciocinando a lógica. E aí, Jesus fala que nunca viu tamanha fé em Israel como naquele homem. Então, é dito como herege. Ele não aditava em Deus como... No Deus único, né? No Deus único, aquelas coisas. Ele era politeísta. Não era politeísta e tal. E aí? Tem muito relativo isso. Mas, raciocinando mais um pouco aqui o que ele diz, que precisamos disseminar ensinamentos novos. Vamos ler mais um pouquinho, né, Teresa? É indispensável socorrer os que enfrentam corajosos as profundas transformações do planeta. Então, nós podemos associar o que ele disse anteriormente, no parágrafo anterior, que precisamos disseminar ensinamentos novos, porque ele vai estar dizendo agora, porque estão aí as profundas transformações do planeta. O nosso planeta é um planeta catalogado como de provas e expiações, porque aqui estamos, nós, espíritos altamente endividados, que necessitamos das expiações e das provas, que é muito mais de expiação do que prova, que estamos aí. E esse planeta vai evoluir como tudo se transforma, como disse Lavoisier, na natureza nada se cria, tudo se transforma, né? tudo vai de um progresso, progresso é lei de Deus, é lei de progresso. E o planeta vai progredir, ele vai ser uma sociedade mais justa, vai ser um planeta já regenerado, de regeneração. Estamos caminhando para isso já. Então, essa transformação, ela acontece pela informação, como ele vem dizendo aqui, pelo auxílio aos irmãos encarnados e desencarnados, auxílio a todos, que é a missão do homem inteligente na Terra, como está no livro dos Espíritos, no capítulo de número 7, Bem-aventurados os pobres do Espírito, em que Allan Kardec coloca uma mensagem do Espírito Ferdinando, em que ele diz um trecho assim, que a missão do homem inteligente na Terra é desenvolver cada vez mais a... desenvolver cada vez mais, desculpe, o exercício de auxílio aos outros, ajudando a desenvolver, por sua vez, as inteligências retardatárias e conduzirem a Deus. Então, essa é a missão dos Espíritos já instruídos, que vem até nós auxiliar. E no livro dos Espíritos, logo após a introdução, tem a parte de prolegômeros. O que a gente pesquisou? O que quer dizer prolegômeros? É a exposição preliminar dos princípios gerais de uma crença. Então, é uma introdução, uma pré-aprendizada, né? É uma exposição preliminar aquilo que você expõe do que a crença vem dizer. E Galán Kardec coloca, nos prolegômeros, dizendo um trecho assim, em que este livro é o repositório de seus ensinos, o livro dos Espíritos. Foi escrito por ordem e mediante ditado de Espíritos superiores, né? E mais, a gente diz assim, que os Espíritos dizem a ele, nele pusemos as bases de um novo edifício que se eleva e que um dia há de reunir todos os homens no mesmo sentimento de amor e caridade. Então, as bases que estão aqui na obra do Espiritismo são aquelas que vão nos elevar ao sentimento de amor e caridade numa sociedade. Então, essa profunda transformação do planeta, em que o Telésfro está dizendo aqui, André Luiz passa para nós, ela é exatamente isso, ela é o socorro dos Espíritos a todos nós que procuramos enfrentar corajosos as profundas transformações do planeta. O que quer dizer? Os desafios do dia a dia nosso, a nossa auto-melhora. Ele fala porque realmente vivermos nos dias de transição que vivemos é coisa muito, precisa de muita coragem, coragem para viver a doutrina cristã que abraçamos, coragem para amar, coragem para perdoar, tem que ter coragem, coragem para respeitar, a gente tem que ter coragem, então, é muito bonito isso que ele coloca, ele sabe que nós estamos vivendo dias difíceis aqui na Terra, dias da transição planetária, se eram em 1944, 43, imagine hoje em dia, 2021, mas no livro A Gênese, no capítulo 18, Allan Kardec vai falar sobre os sinais do tempo, sobre essa transformação, Kardec já tinha sido orientado aos espíritos que a Terra passaria, começaria, a partir do lançamento da obra O Livro dos Espíritos viveria uma grande transformação, nesse capítulo 18 tem uma mensagem do doutor Barry, ou Barry, não sei como se pronuncia, não sei se ele era inglês ou francês, se fosse inglês é Barry, se for francês é Barry, então, é colocado assim, nessa mensagem, capítulo 18, e tem 9, A humanidade terrestre, tendo chegado a um desses períodos de crescimento, está em cheio há quase um século no trabalho de sua transformação, pelo que vemos agitar-se de todos os lados, presa de uma espécie de febre e como que impelida por invisível força, assim continuará até que se haja outra vez estabilizado em novas bases, uma coisa que vos parecerá estranhável, mas que por isso não deixa de ser rigorosa a verdade, é que o mundo dos espíritos, mundo que vos rodeia, experimenta o contra-choque de todas as comoções que estão abalando o mundo dos encarnados, ficar portanto certos de que quando uma revolução social se produz na terra, abala igualmente o mundo invisível, imagine o que nós estamos vivendo, onde todas as paixões boas e mais se exacerbam, como entre vós, indizível efervescência entra a reinar na coletividade dos espíritos que ainda pertencem ao vosso mundo e que aguardam o momento de a ele voltar, a agitação dos encarnados e desencarnados se juntam às vezes e frequentemente mesmo, já que tudo se conjuga em a natureza, às perturbações dos elementos físicos, então nós estamos vivendo uma transformação tão grande porque nós vamos ser elevados à categoria de planeta de regeneração, que até os elementos físicos do planeta também estão perturbados, a gente vê que o clima no mundo ele está descontrolado, ele é o reflexo de toda a nossa, de todo o nosso desequilíbrio a nível espiritual, a nível material, então quando o telésforo ele fala que ele tem que ajudar os encarnados que estão vivendo esse momento de transição, é muito bonito para a gente entender que a gente não está abandonado pela divindade e de repente nós fomos aqueles mais corajosos que pedimos para passar agora por esse período tão difícil, não é? A Joana de Andes lhe fala que nós estamos naquele prestes ao avorecer, mas ainda é madrugada, ainda é noite fechada, então eles vêm para nos ajudar a continuar com coragem, sem desistir, porque Jesus falou lá no sermão profético que no final, quer dizer, nessa época de transição do planeta, esse final de ciclo planetário, o coração de muitos poderia esfriar, porque a iniquidade e a maldade abundaria no planeta e é o que a gente tem visto, não é? É só ligar a televisão ou pegar o celular e ver as notícias, o que está acontecendo, mas a gente precisa continuar, a gente precisa desenvolver mais coragem e mais confiança em Jesus e nos bons espíritos. E esse trabalho é nosso, porque, por exemplo, no livro O Caminho da Luz, no capítulo 1, a irmã coloca o século de Augusto, vou ler só um trechinho aqui, ele diz assim, a aproximação e a presença consoladora do divino mestre no mundo era motivo para que todos os corações experimentassem uma vida nova. Ele está dizendo da paz que reinava no reinado de Augusto. As tropas romanas estavam estacionadas, ele diz aqui, porque a presença de Jesus fez isso até os seus 14, 15 anos depois veio o Tibério, mas no início quando Jesus veio, mas era Jesus, não é o trabalho nosso, o que veio como a presença de Jesus vai ser o futuro da terra, sem beligerância, sem guerra, porque nunca estivemos sem guerra, mas vamos chegar lá, graças, se Deus quiser e ele quer. Bom, estamos terminando mais um programa, o tempo aqui trabalha realmente, agradecendo a todos pela atenção, pelo carinho, lembrando que estudamos hoje, continuamos estudando hoje o capítulo 5 do livro Os Mensageiros. Deus abençoe a todos, muita paz. você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz com o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação Marco Antônio e Tereza Cristina. Música 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 E aí